O homem estava pilotando esta motocicleta pelo centro de Caxias Em atitude suspeita, foi parado pelos policiais Alegou não ser proprietário, mas não soube explicar a origem do veículo Após consulta, a polícia constatou que a moto tem registro de furto e teve a cor alterada Então foi conduzido aqui a pessoa que estava no veículo, o condutor, foi trazido aqui para se explicar Segundo ele, ele é mecânico e esse veículo foi deixado lá para manutenção Mas ele vai explicar que a princípio para a polícia militar quem está no veículo Se não foi o autor do roubo é receptador Somente nesta quarta-feira a polícia conseguiu através de rondas recuperar três veículos Eles foram trazidos para cá, para o primeiro distrito policial de Caxias Roubada na cidade de Coelho Neto, a outra motocicleta foi trazida para Caxias E escondida no barril Pai Geraldo Esta foi a arma utilizada pelo autor do crime Após investigações, a polícia conseguiu recuperar o veículo O homem também foi conduzido Ainda de acordo com o comando do 2º Batalhão em Caxias, na região leste do estado A meta é recuperar mais de 200 armas de fogo Já são quase 180 armas de fogo apreendidas só este ano E a nossa meta é chegar a 200 armas de fogo apreendidas até o dia 15 de agosto Então estamos na rua com as operações, abordando, revistando Para que a gente possa alcançar essa meta e deixar a Caxias mais segura